E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e entramos na reta final do Top 100. Hoje é o dia de falar da posição 20 à posição 11. Mas antes de começar a listar, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que votou no Aftermath e colocou a gente pelo quarto ano seguido entre os cinco mais votados, cara. Entre os cinco canais que mais receberam votos lá no Prêmio Ludopedia. São quatro anos de Prêmio Ludopedia, quatro anos de ciência no canal e quatro indicações. Muito obrigado a todo mundo que votou, que deu essa moral. Assim que já tiver o link para a segunda fase, eu vou colocar na descrição dos vídeos para você ir lá e votar e dar essa moral para o Aftermath. A segunda fase é sempre difícil, mas não custa tentar. Vamos trabalhar para isso. Vamos continuar criando conteúdo aí direto nesse mês de abril que está tendo vídeo todo dia. Se você percebeu aí, desde o dia primeiro, está tendo vídeo todo dia. Os vídeos de segunda e quinta continuam regulares com a nossa grade normal de programação e preenchendo os outros dias com gameplay, com bate-papo com a galera via Twitch TV, onde também a gente está criando conteúdo todo dia. E eu preciso também agradecer aos apoiadores do Aftermath e do PicPay, que continuam dando moral para a gente na criação de conteúdo. Os nossos patrocinadores, a Estante 42 e a Turnos, que estão sempre aí junto com a gente, fortalecendo. Em breve vai ter os sorteios apoiadores do mês de março. Todo mundo que continuou dando moral para o canal, vamos junto aí procurar maneiras de se ajudar. Então vamos lá. Para começar a lista de hoje, na vigésima colocação, Lagranja. Não é segredo para ninguém. No Top 10 de Jogos de Fazenda, lá no podcast do Didi Braguinha, o Bor Didi, eu falo sem a menor sombra de dúvida, Lagranja é o melhor jogo de fazendinha que tem no mercado. E por isso ele figura entre os 20 jogos que eu mais gostei. Eu acho muito maneiro o esquema dele de produção, o esquema de cumprir os contratos e o controle de área que ele tem ali. De você botar as barraquinhas, de você influenciar as barracas que estão ao redor. O lance de você ali ocupar os prédios, ficar entregando, que eu supri a demanda dos prédios públicos para poder ganhar os bônus de ponto de vitória. Eu acho esse jogo muito maneiro. Eu gosto demais dele. O lance das cartas, de você fazer o upgrade da fazenda, é muito legal. Por isso que ele figura entre os meus 20 melhores jogos e é o Top 1 dos jogos de fazenda. Na décima nona colocação, Power Grid. Para começar, é um jogo de leilão, onde essa mecânica é muito bem amarrada e você tem que fazer muita conta para saber o quanto você vai gastar comprando aquela usina e o quanto você vai precisar de recursos para fazer ela funcionar e fazer ela atender as suas cidades. Porque nesse jogo não adianta sair comprando usina, sair ocupando cidades e tudo isso. Você tem que conseguir iluminar todas as cidades no final. Eu gosto muito do Power Grid por causa disso. Porque toda vez que vai abrir um novo leilão, uma nova conta que você tem que fazer é prestar atenção em como você está evoluindo no tabuleiro para ocupar as cidades. Eu gosto muito desse esquema. Só me deixa um pouco triste ele, porque tem gente que está usando planilha para jogar o Power Grid. Eu não divido mesa com esse tipo de gente, sacou? Porque você vai colocar ali o custo e ele vai te dar o custo-benefício daquela, daquele investimento para saber se vale a pena ou não. Então eu realmente não curto. Eu acho que tem a galera que está perdendo a linha aí na utilização de gadgets para poder jogar. Mas mesmo assim eu continuo achando ele um baita jogo. É muito bom. Não sei se seria prazeroso, porque é muita conta para ser feita. Mas eu gosto muito da experiência de jogar o Power Grid. Na 18ª colocação, The Castles of Burgundy. Para quem tem aquela máxima que é jogo de dado é sorte, não sei o que. Não. O jogo de dado é você saber aproveitar o melhor resultado no momento que você tem ele ali. E o Castles of Burgundy, ele é isso. É você aproveitar o que apareceu para você, alocar, pegar, montar o seu tabulôzinho, né, evoluir ali, né, os seus castelos, a sua área que você tem que evoluir. Saber o momento certo de pegar as mercadorias para vender e ganhar ponto de vitória. Ou seja, eu gosto muito de como ele funciona, de como você habilita ali os prédios públicos para você ganhar os poderesinhos, de aumentar os dados, diminuir os dados, né, que são os trabalhadores, as pontuações por tipos de tile. Eu acho ele sensacional. Eu gosto muito dele. Não tem a versão física, mas estou para comprar a versão digital, porque é um jogo que eu quero jogar mais vezes, porque ele merece essa atenção. No mercado ele saiu pela Grow, às vezes o preço está caro, às vezes o preço está barato em algumas promoções que rolam. Então se você pegar esse jogo num preço promocional, compre, porque vale muito a pena ter na coleção. Na 17ª posição, Rajas of the Ganges. Mais um jogo que tem dado envolvido e de alocação de dados junto com seus meeplezinhos. Num primeiro momento ele pode não parecer muito inovador, né, porque tudo bem, tem que pegar o dado, combinar com o valor e tal, não sei o que. Mas eu gosto muito de como o jogo se evolui. O tile placement dele é meio batido, muita coisa já tem igual no mercado, mas o que muda, o que quebra nele é o lance de você ter que saber dividir a sua evolução entre dinheiro e fama. Não adianta você ter dinheiro e não ter fama, ou ter fama e não ter dinheiro. Você tem que evoluir com os dois, para eles poderem se cruzarem e ter a menor distância entre eles para você poder ganhar. Eu acho isso sensacional, eu sou muito fã do casal que é designer do Rajas, né, que é a Inca e o Marcos Brant, eu gosto muito do trabalho deles, é o Village que eu gosto muito, é um jogo que eu estou sempre jogando lá a boca, é um jogo que eu gosto absurdamente. Então, eu acredito que o Rajas, ele vem para te mostrar o poder dos dados. o como você pode ter partidas onde você não quer só tirar o resultado maior. Às vezes você vai tirar um resultado menor e aquilo vai ser melhor para você do que o 6, tirar 1 é melhor do que o 6. O que faz sentido, já que no dado a proporção de resultado é igual, né, de 1 a 6 ali é igual. Então, quando você muda dois dados e soma, é um pouco diferente esse raciocínio. Mas o rolamento de um dado é 1 para 6, é a chance de ser qualquer um. Então, você saber gerenciar isso é muito parecido com o burgundi que eu falei agora. Você saber gerenciar esses resultados e as cores dos dados que você está pegando é essencial para você ter um bom desempenho no jogo. Na décima sexta colocação, T-Solking. E é um jogo que te chama a atenção pelo tabuleiro. Aquele esquema de você ficar girando as roldanazinhas ali, de colocar o trabalhador, é sensacional. E isso é o que me deixa mais, assim, com vontade de jogar. Você saber se fazer esse planejamento a longo prazo, de quantas rodadinhas vai ter que dar para você poder pegar o esquema de você ser o first player. Poder dar uma piranhada, que eu chamo de dar o DJ, né? Que é pegar a parada e gerar uma rodada a mais. Então, você pode quebrar a conta de muita gente fazendo isso. Então, é um jogo de planejamento a longo prazo, uma coisa que eu gosto bastante. Das trilhas que você tem que evoluir para ganhar pontos em todas as fases ali quando termina e do gerenciamento de recursos dele. Eu sempre que jogo com a galera, a gente sempre tem meio que uma forma de jogar. Aí, meu amigo, eu fui jogar no Board Game Arena com uma gringa, uma coreana. Maluco, me bagunçou. Porque todas as ações que ela fez eram coisas que eu nunca tinha pensado em fazer na vida. E que eu anotei para tentar fazer isso na próxima vez que eu for jogar a versão física com a galera. Então, o T-Soken é um jogo que chama a atenção pelo visual e pela forma de se jogar dele. Pelo planejamento a longo prazo e pelo entendimento de como que as coisas funcionam. Porque se você demole, se você não conseguir alimentar a galera, tu perde ponto e roda. Então, ele está aí, para mim, nessa posição entre os 20 melhores jogos que eu joguei. Por isso, o conjunto da obra. Tabuleiro maneiro, gameplay maneiro e progressão de projeção de jogadas a longo prazo. Na 15ª colocação, Clans of Caledonia. Um dos melhores jogos econômicos que eu já joguei. Um jogo que te cobra planejamento de evolução da área, de dominação, controle de área e gerenciamento dos commodities no mercado. O que faz o jogo brilhar, o que faz você ganhar o jogo, é você saber utilizar o mercado a seu favor. Conseguir produzir os recursos na hora que eles estão em alta, vender para ganhar grana. E quando eles estiverem em baixa, você vai ali produzindo ou vendendo outros. Cumprir os contratos em cima dos produtos mais baratos te ajuda absurdamente a fazer ponto mais rápido. Então, é um jogo que, tipo assim, não é um jogo de fazer muita conta, que nem o Power Grid. Mas ele te cobra uma atenção, não só na sua produção e no controle de área, mas no mercado de commodities. Quanto que está valendo o valor de cada peça ali. É um review que eu me orgulho muito de ter feito. É um dos melhores reviews que o Aftermath... Reviews ou reviews? Não sei. Que o Aftermath já fez. Na época, chamou a atenção bom pra cacete. É um jogo que eu não tenho, mas tenho ele no Board Game Arena e eu pretendo jogar ele esse mês pra poder gravar e colocar aqui no canal como é que é a versão jogando, como é que é a experiência jogando a versão digital dele. Então, Clans of Caledonia se destaca absurdamente nesse meu Top 20 por todo esse conjunto. Ser um ótimo jogo econômico. Ser muito interessante a forma de influência diária dele e de conquistar os objetivos na mesa pra ganhar uns bonuzinhos. e o seu gerenciamento de recursos, né? Sua cadeia de produção, de você transformar os produtos de matéria-prima em commodities, né? Em produtos mais elaborados, refinados. Enfim, é um jogo que merece muita sua atenção, que merece jogar médio pra pesado. Ótimo numa coleção de quem é Eurofã, sabe? Quem curte jogo Euro tem que ter o Clans da Caledonia na sua coleção. E antes de ir pra décima quarta, vamos pra brincadeirazinha aqui que eu já tô prometendo há maior tempão. O negócio é o seguinte, quem mandar a primeira mensagem por direct lá no Instagram do Aftermath dizendo qual foi o jogo da posição 55. Você corre no Instagram, manda um direct pra mim pela ordem de vinho, o primeiro que enviar a resposta correta, qual foi o jogo na posição 55, vai ganhar um jogo pequenininho, mas muito maneiro de se jogar. Então corre no Instagram, manda aí a mensagem e depois volta pra assistir o vídeo. Então vamos lá, na décima quarta colocação, Kingsburg. Eu confesso pra vocês que o que me ganhou nesse jogo é o esquema de você montar ali o seu reino. De você fortificar, evoluir as paradas e construir uma cidade. Você não tem essa cidade visualmente falando, mas você vai evoluindo ali naquele seu marcadorzinho. E isso me dominou, isso me conquistou absurdamente. Eu gosto muito do Kingsburg por causa disso. Agora, entrando no gameplay, o lance de você ter que pensar de jogadas, porque mais uma vez tem dado e vai quebrando aquele pensamento construído das pessoas de que dado é sorte. Não rola isso. No Kingsburg, você pode tirar um, um em um. Se você souber utilizar os dados no momento certo, pode piranhar a maior galera que quer pegar os recursos que estão nessas posições. Porque você coloca os dados e a quantidade deles na hora que você quiser. Então você pode pegar os três dados e colocar junto, ou pode colocar um dado, pode colocar outro dado, e pode colocar outro dado depois. Esse esquema, você piranha absurdamente as pessoas que tiram número maior. Porque você pode ocupar um espaço antes dela chegar lá e colocar. Então, no gameplay, você tem que prestar atenção nisso. Em como você pode alocar os dados de maneira que você vai sacanelar um amiguinho. Nem sempre é só pegar o melhor pra você. É pegar um recurso que está disponível que você sabe que ninguém vai pegar por causa dos valores mudados. Ou porque eles estão muito altos, ou porque eles estão muito baixos. Porque você tem que colocar exatamente o valor. Então, se um cara tirar 6 e 6, ele só pode botar no 12 ou no 6 uma vez. Porque ele não vai poder botar outro dado ali. Então você tem que chegar e saber utilizar isso a seu favor. Ou ocupar os espaços de forma que prejudique a alocação dos dados dos outros jogadores. E pra mim, o Kingsburg, ele brilha por causa disso. Eu comprei a primeira edição na gringa e fiquei muito feliz quando saiu a segunda edição aqui, já com as expansões. Porque eu também já tinha as expansões de gringas compradas lá fora. Então é um jogo que eu gosto absurdamente. Tanto no modo básico, como no modo avançado, com o novo tablô. O lance das hordas virem atacar. Na expansão, os decretos do rei que vão saindo lá. O que aconteceu, né? Que eu chamo carinhosamente de carta do vai da merda, né? O que está acontecendo? O que está dando de errado? Então eu gosto muito disso. Eu acho isso bem legal. E faz o Kingsburg brilhar aí entre os 15 melhores jogos que eu já joguei. Na décima terceira colocação, o melhor jogo de escolha de papéis. Puerto Rico. É um clássico. Não tem como você negar, não tem como você dizer que não é. Porque é um baita jogo. E o esquema dele, de você saber selecionar na hora certa os personagens. E não levantar a bola, como a gente diz na gíria da galera, para o próximo jogador cortar e ser feliz, faz do Puerto Rico estar entre os 20 melhores jogos que eu já joguei e estar entre os 15. É muito bom você sentar numa mesa com pessoas que saibam jogar. Quando você joga com pessoas que não saibam, que não tem noção de jogar, de como o jogo funciona, isso pode prejudicar. Porque ela pode acabar selecionando um papel errado, beneficiar muito uma outra pessoa. Mas quando as pessoas estão na mesa e elas têm mais ou menos o mesmo conhecimento do jogo, o jogo brilha absurdamente. É muito bom o esquema de você poder evoluir, produzir seu tabuleiro, construir o seu tabuleirozinho, de você alocar os trabalhadores, os colonos, e você produzir a cana-de-açúcar, o milho, atender o mercado ou enviar para a metrópole. Isso é muito maneiro. É muito desafiador você saber otimizar suas ações para usar a ação que o outro cara selecionou. Porque para quem não conhece, no Porto Rico, quando você escolhe um papel, você tem a ação bônus de que você escolheu e tem a ação que todo mundo faz. Então isso é sensacional, faz o jogo brilhar. Você saber escolher a melhor opção para você e que não seja a melhor opção para os outros jogadores também. É uma arte essa parada. Jogo muito Porto Rico. Joguei já duas partidas aí no início dessa quarentena, lá no Board Game Arena. Gosto demais. E daqui a pouco essas partidas vão ao ar aí, né, nos nossos vídeos diários. Na décima segunda colocação, Terraforma em Março. Cara, como eu amo esse jogo. Acho sensacional a forma como o tabuleiro funciona. É um baita jogo econômico. Como funciona a alocação do tiles deles. A influência diária do jogo também é sensacional. A parte de cumprir os objetivos e as expansões que a brilhantam mais. Ou seja, para mim Terraforma em Março é só sucesso. Você tem as expansões que infelizmente aumentam muito o tempo de jogo. Uma partida de Terraforma em normal vai levar ali 2 horas e 20. Quando você bota as expansões, ela vai passar fácil de 3 horas. Ainda não joguei a expansão reviravolta. Estou esperando aí ter a oportunidade de tê-la para poder jogar. E eu espero que ela também abrilhante ainda mais esse baita jogo que para mim não está entre o top 10 porque é um jogo que ainda não tem uma memória afetiva com ele de grandes partidas que eu joguei. Mas é um jogo que facilmente seria entre os 10 melhores quando daqui, sei lá, 3 anos quando eu já tive um monte de história e a maneira do Terraforma em Março para contar de coisas que eu vivi jogando ele. Então ele entra aí na 12ª posição com respeito absurdo com uma carga de ser um baita jogo e uma ótima opção para você que quer um jogo médio que quer entrar nos jogos euros no nível médio com gerenciamento de recurso fantástico evolução de tabuleiro personagens com habilidades diferentes um jogo assimétrico cada um vai ter uma habilidade diferente ali para você poder chegar e colocar na mesa e jogar de uma forma diferente. Então eu gosto muito disso. Eu gosto muito do Terraforma em Março. Coloquei um vídeo dele recentemente da versão digital que não deixa nada a desejar só não tem as expansões. Então vale a pena para você matar o tempo quando você não conseguir jogar a versão física você consegue jogar o Terraforma em Março digital que vai ser tão maneiro quanto. E na 11ª colocação para a Max. Foi o primeiro review aqui do canal há 4 anos atrás. É um jogo que tem um esquema muito maneiro de pick-up and delivery que você pega de um lado cumpre o contrato entrega do outro e a forma como os navios se locomovem se movimentam pelo tabuleiro é sensacional. É muito maneiro. Eu gosto absurdamente. A temática dele é interessante porque fala de um ponto geográfico que realmente existe. Aquilo ali existe hoje em dia. Você não está fazendo uma fazenda no século XVII. Você não está produzindo vinho no século XVIII. Você está ali é uma coisa que existe hoje. Então se você tem os contratos de atravessar os navios de tentar otimizar ao máximo os contratos não é o contrato mas os commodities o valor da sua empresa o valor que a sua empresa tem no mercado ali no canal do Panamá. Então eu gosto muito disso. Eu gosto muito do jogo. Eu acho ele muito interessante. A forma como ele usa os dados para você poder chegar alocar seu valor das cargas o modo como os navios precisam partir. você não pode botar um navio de bobeira porque é muito caro. Então você tem que tentar cumprir ali o mínimo para o navio poder sair. Então você tem que fazer isso o mais rápido possível porque senão o tempo acaba você não consegue entregar e você acaba tomando pontuação negativa. Então o Panamá que é um jogo que eu gosto absurdamente. Infelizmente eu tenho jogado ele pouco. Acho que tem um ano e meio ou quase dois anos que eu joguei ele pela última vez. Fato que se eu jogasse ele mais se ele tivesse mais presente na minha vida ele estaria entre os dez primeiros fácil. Então rapaziada essa é a minha lista da posição 20 a posição 11. Mais para frente vai vir o top 10 finalizando o pessoal já mais ou menos sabe como vai ser porque eu falo muito sobre isso nas redes sociais. Se você é novo por aqui inscreva-se no canal curte e compartilhe para ajudar a divulgação. Rapaziada ainda estamos tendo que ficar em casa esse vídeo está sendo gravado durante a quarentena de 2020. Então vamos continuar em casa para que tudo isso aí passe o mais rápido possível e a gente possa voltar a se encontrar e jogar fisicamente. Beleza? Beijão forte abraço tranquilidade até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.